Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Tropa, pegar nosso Carrebs aqui, né, bem? Colocar ele no chão e vamos ali fazer um raidzinho insano, Tropa. É isso mesmo, o Space Nose ficou off, né, galera? Eu já falei, né, Tropa? Dormiu, a base sumiu, né, Tropa? Não adianta, bem? Jogou no servidor que o Alpha tá, não pode dormir, Tropa. Vai ter que ficar 14 dias acordado, né, bem? Que se fechar o olho e dormir, já era, bem? Vai ficar sem base, vai acordar na praia. E se ficar online na hora do raid, vai acordar na guerra, né, Tropa? Porque o Alpha vai raidar do mesmo jeito. Enfim, galera, eu coloquei uma caminha aqui já, né, bem? Apesar que essa cama aqui, depois, galera, na hora da trocação, eu vou acabar esquecendo dessa cama, né? Eu sigo nascendo na base, buscando o arma e acendo que eu tenho a cama aqui do lado, né, Tropa? Vamos só dar uma olhadinha e ver se tem alguém aqui, a mais. Não, tá só os três mesmo, beleza? Eu já tinha vindo aqui antes, galera, pra dar uma olhadinha, ver como é que ia ser o raid. E eu vi que tava aberto aqui em cima, né, Tropa? Ok, esse luxo aqui é meu, que eu dei liberação, ó. Ui, agora voltou os raids no modo antigo, né, Tropa? Vai raidar um offline, dormiu, a base sumiu, né, Tropa? Então, já sabe, bem, não adianta, galera. Ficou off, vai acordar na praia mesmo. Ah, bando! Beleza. Já hackeei todos eles aqui, né, galera? Então, eu já tenho certeza que todos eles estão off. A gente tá no centro de 112, ó. Já já lá me acerta um tiro, ó. Só foi falar, ô, meu Deus do céu. Pronto, 4C4. Essas bases que tem muitos de andar, galera, o certo é você raidar por cima e pelas portas, tá, Tropa? Uma dica pra vocês, tá? Essas bases que tem 3, 4, 5 andares, enfim, que tem base de andares, né, galera? Que tem mais de um andar, o certo é você raidar por cima, de cima pra baixo, galera, e vir raidando portas, tá? Pode ter certeza que vai ficar muito mais barato do que você raidar por pareia, galera. Muito mais barato mesmo. Essas fortes tudo vazia, meu Deus do céu. Não é possível. Nossa, se tivesse luxo nas fortes aqui, é por isso que eu falo, galera. Isso aqui, ó, o Platina fez uma coisa certa, certa. Uma coisa que tem que fazer, Tropa. Vai dormir, vai ficar off, tira tudo que tá nas forjas, galera. Tira tudo, espera queimar tudo. Queimou tudo? Beleza, aí você pode ficar off. Coloca pra fabricar pólvora. Coloca pra fabricar tudo, galera. E aí sim, você pode ficar off. E tira das forjas, não deixa. É que nem aqueles que fizeram o segundo andar só pras forjas. Ah, o gabinete tá bem aqui já, ó. Se a sua forja fica junto com o gabinete ali, igual eu faço lá, galera, aí você não precisa. Mas é que eles fizeram o segundo andar só pra... Ah, BAM! Só pra colocar as forjas, né, Tropa? Então, o certo é você tirar tudo, tá? Na hora que você vai ficar... Eu tive que ir lá na base, galera, buscar a C4... C4 não, a Rocket que eu tinha, né, Bazuca. E tinha uma Rocket só, galera. Daquela que você acha na sala de cartão, né, aquelas branquinhas. Custa, se não me engano, 20 e as coisas que você faz. Enfim, ninguém aprende ela, né, Tropa? Só pra falar, barato, eu não tinha mais C4 na base, galera. Eu fiz tudo de TNT. Eu sempre coloco, galera, 50 de TNT e depois eu começo a fabricar C4. Então, eu deixo 50 bombas de cada. Do mesmo jeito, eu deixava travado, né, galera. 50 bomba óleo, 50 dinamite e 50 C4. Então, eu já tinha fabricado ali 50 dinamite e tava fabricando em C4, né. Só que a C4 tinha apenas 14. Aí eu vim raidar assim mesmo, pensando que daria pra raidar, né, Tropa? Só que eu não pensei que, nesse caso da Sport, que tinha duas, né. Mas, enfim, já conseguimos raidar. Deixa eu trazer o gabinete pra baixo. Beleza. Vou colocar aqui. A basinha, galera, ó. Os caras tão jogando em 3 aqui, ó. Ou é solo, não sei. Bom, tem 3 do repórter. Não sei se estão em 3 aqui. Até agora, não achei nenhum aqui dentro da base. Mas tem a máquina de venda aqui, galera. Na verdade, Tropa, eu vim raidar essa base aqui. Foi mais por causa do peitoral de steel, Tropa. Por quê? Porque o peitoral de steel eu não tenho, galera. O cara tá vendendo peitoral de steel por 6k de sulfur, Tropa. Eu não vou comprar 6k de sulfur ou um peitoral de steel, né, Tropa? Eu tenho que raidar todo mundo que tá no servidor. Eu tenho que raidar todos, né, Tropa? Então, de qualquer forma, eu ia ter que vir raidar. E ao vez de eu comprar, né, pagar 6k de sulfur no peitoral de steel, eu já venho aproveitar e raidar a base e levo o peitoral de steel de graça, né, Bem? De graça que eu quero... Olha o sulfur aqui, ó. De graça que eu quero dizer, galera, que você tem que raidar a base de qualquer forma, né, Tropa? Você tem que limpar o servidor, né? Olha aí, tá cheio de balu pra todo lado aqui, Bem. Meu Deus do céu, tem uma rastradorzinha? Vou começar a ver o loot aqui agora, galera. Vou começar a conferir ver o que a gente consegue. Bom, o loot de raid aqui já não pagou, Tropa. O raid, mas já dá pra... Dá pra começar, né? Nossa, muita coisa pra triturar, galera. Pegar steel, ó. Ó, triturar tudo isso aqui. Pegar tudo de steel, Tropa. Pra upar mais a base. Na verdade, a base tá full steel já, né, galera? Não tem mais nada pra upar de steel. Só se quiser upar a fundação do muro, né? Mas não tem pra que fazer isso. Beleza. Ó, machado, tem que levar machado 3 também. Eu nunca aprendo machado 3, galera. Na verdade, tem muito tempo já que eu não aprendo esses machados 3. Opa, o carvão que eu tava precisando. Boa! E aí, Tropa. E o Platinum é inteligente, ó. Na parte de baixo, onde ele deixa as forjas. Na parte de baixo, onde ele coloca o loot, ele deixa o loot na forja. Porque não tem por que você levar pra... Tipo, tirar das forjas, né, Tropa. Já as lá de cima, que tava num lugar fácil de raidar. Aí o cara tira de lá, né, Tropa. Deixa o lugar mais difícil. Guarda o loot. E fez a coisa certinha, Tropa. O Platinum joga bem, ó. E a base bem compartilhazinha, né, Tropa. Pra quem joga solo, não sei se vocês estão em 3 aqui. Mas pra quem joga solo, galera, é uma base muito top, ó. Eu tenho que pensar, Tropa. Ah, mas é muito fácil pra raidar. É muito fácil? Não, galera. Tirar uma base dessa aqui, eu gastei... É... Eu gastaria aqui, né. No caso, eu gastei dinamite. Mas se eu fosse gastar C4, teria gastado 26 C4, Tropa. E 26 dinamite. Então não é nada barato, Tropa. Pra você raidar uma base dessa. E como é uma basezinha pequenininha de solo... Num servidor padrão, galera. A pessoa pensa duas vezes antes de raidar uma base dessa. Falou assim, tem alguém aqui. Liberar a dança, morreu a bosta. A gente já vai avisar no servidor que o Alpha tá raidando. Ei, Platinas. Platina deixei, Tropa. Não pode ver o Alpha raidando. Já avisa no servidor que o Alpha tá raidando em tal lugar, né. Passa a localização. Aí vem o mapa todo pra cá, encheu o saco. Mas enfim, é vida de YouTube, né, Tropa. Fazer o quê? Não gosta? Deixa eu... Exclui o canal, né, bem. Né não, Tropa? Eu não ligo pra isso não, galera. Isso é completamente normal, né, Tropa. Jogo é jogo. É, o que eu não gosto é... É quando é hate, né, Tropa. Porque você entra lá dentro da base esperando, né. Espera você sair pra farmar. Aí ele fica escondido dentro da base lá no muro. Esperando você chegar, né, Tropa. Porque você tá atirando e vai e te mata, né. Aí fica achando que é bom ainda, né. Isso não tem nada de bom, né, Tropa. Na verdade, isso aí é coisa de noob, né. Mas enfim. Tem a... Ó, Platina. Ó, Platina. Ficou online bem na hora. Meu Deus. Se é liberado, é liberado. Tá morrendo com a bosta. Platina, respeito. Vamos acordar na praia agora. Não adianta fechar, Platina. A base é minha agora. A base não é mais sua. E o desespero dele, meu Deus do céu. Socorro! Perdi minha arma. Perdi minha base. Perdi tudo que eu tinha. Ó, eu só vi ele online, galera. Eu acho que ele tava solo mesmo. Aí, ó. O peitoral de tio. Beleza. Vamos levar pra base isso aqui agora. Ó, tem mais umas coisinhas aqui. Beleza. Deu três viagens de lute, galera. Olha só, meu Platina é farmador. O Platina farma bem. E a base dele é bem legalzinha também, troca. Como falei pra você, eu só vim raidar mesmo porque ele tava vendendo o peitoral de estilo, né, troca. E eu preciso. Ó, o Platina aqui. Oi, Platina. Então eu tive aí. Liberadão, liberadão, liberadão. O corpo tem cinco. Nossa, não morre não, né? Ah, eu tô lagado, troca. Meu Deus. Agora ferrou. Entra no carro, meu Deus do céu. Ah, tô muito lagado. E agora que eu preciso da seringa, deixei na base. Mas pra mim, eu tô correndo normal, troca. Pra eles, eu tô parado. Eu tô muito lagado, troca. Aí, eu tô atirando no carro. Meu Deus do céu. Agora eu morri de vez. Ih, morreu com a bossa. Bom, galera. Voltei pra cá, né, troca. Vim voando com o planador. Acabei matando os Platinowski com a minha M762 que eu falei pra vocês, galera. A arma mais é pilão do leste. Mas eu acho que eu matei eles, galera. Mas é porque eu tô muito lagado, troca. Como eu falei pra vocês. Pra mim, eu tô me movimentando normal aqui, ó. Só que pra eles, eu acho que eu tô teletransportando, troca. Então pra eles, me matar é muito difícil aqui. Agora mesmo que eu tô fora do carro, mas do nada eu volto pra dentro do carro, troca. Sendo que eu tô aqui fora, né. Do nada eu volto dentro do carro onde eu tava. Esses Platinowski aqui me mataram umas 3, 4 vezes já, galera. Aí eu voltei aqui agora. Consegui recuperar o Lush, né. Só que eles também deram bobeira, né, troca. É porque os Platinowski devem ser iniciantes. É o que eu falo pra vocês. Galera, você matou um cara, pegou um monte de Lush, faz um Jarvan. Coloca dentro, ou então pega alguém... Ou então, galera, pede pra alguém voltar na... Ih, morreu igual a bosta. Pede pra alguém voltar, galera, ir lá onde você tá. Pegar o Lush e levar pra barra. Não fica ali, troca. Porque o cara vai uma hora, vai acabar te matando. Você pode ser bom jeito que for. Ah, tá assim aqui de novo. Ai, meu, e dois de novo. Liberada, liberada. Vai, socorro. Ai, entra no carro, pelo amor de Deus. E o carro também não consigo descer do carro, troca. Vou ter que ficar entrando no banco de carona, entrando no motorista. Pra poder conseguir descer do carro, troca. De tão lagado que eu tô. Eita, vocês não vão explodir esse carro tão cedo. Vai morrer os dois de novo. Vai morrer, Platina. Em vez de eu ter levado o Lush embora, mas não. Ficou aqui esperando, troca. Como eles me mataram umas duas, três vezes no começo. Aí eles pensaram que tava fácil. Só que quando eu falo, uma hora ou outra você vai acabar morrendo. Não adianta. Então você perde tudo. Aí eu acabei recuperando o Lush que eu tava. E o Lush que eles estavam, né, troca. Acabei saindo e ganhando. Oi, Platina. Tô te vendo aí, Platinovski. Platinovski. Tá atrás, você tá rilando os dois. Aqui, vem. Oi, Platinovski. Surpreso, libera-dando. Morreu a bota. Platinovski. Entra no carro, meu. Não dá pra entrar, não. Seu porra tá muito lagado. Meu Deus do céu. Não é... Não entra no carro. Meu baú já era também. Platinovski. Desgraçado. Vou ter que restaurar meu carro de novo. É que eu ia pegar a luz. Você não vai embora daqui com esse Lush personale. Você vai morrer, não adianta. A fundação. Deve ter que colocar... Ih, quebrou a mira da arma. Vou ter que pegar a outra aqui. Acelera, acelera. Oi, Platinovski. Surpresa. Vai perder seu Lush também, Platinovski. Você não vai sair daqui com o Lush do Alvo, Platinovski. Oi, libera-dando, libera-dando, libera-dando. Morreu a bota. Platinovski. Caramba, eu tô arrancando umas 70 de... Matando... Dá pra arrancar... Matar eles umas 3, 4 vezes, galera. O Lush que... O tanto de tiro, né? De dano que eu tô dando neles. Isso é que eu chamo de lag, bem. Nossa, o tanto de Lush aqui, meu Deus. E tá só que vem mais gente pra cá, galera. Eles tão avisando no servidor, a galera do mapa todo vem pra cá. E fica uma trocação insana aqui, bem. Beleza, tropa. Já guardei tudo aqui na base. Vamos voltar lá de novo, ver se a gente consegue mais alguma coisa. Ligar o rastrador aqui, porque senão fica alguém... Os ilustres, né, tropa. Como eu falei pra vocês, os noobs que ficam aqui dentro da base esperando você chegar, né? Aí eu vou ficar achando que é bom ainda por cima. Olha isso aqui de novo. Mas que travamento é esse, meu Deus? Que engraçado é que é só chegar aqui, galera. Liberada, liberada, liberada. Então, motri, 33, 23. Morreu a bota. Que inrespeitável, bem. Que engraçado, galera. Olha o outro aqui, ó, lagado, ó. Na verdade é eu que tô lagado, né, tropa? Quer ver, ó. Ele vai transportar. Olha lá, falei pra vocês, tropa? Olha que ondo que ele tá aqui de novo, ó. Falei. Sendo que eu já tinha matado o cara, né? Só que engraçado, galera, que o jogo tá tão lagado. Poxa, dá um jeito totalmente tido, meu Deus. Platino! Ah, tinha uma pedra aqui, ó. Surpresa, Platino. Vem cá, vem. Vem cá. Vem, Platino. Tem campo ali mesmo, ó. Olha o outro aqui, ó. Oi, Platino. Morreu a bosta. Esse aqui é o mais nubizinho, tadinho, do Platino. Ele tava correndo já uns 10km já correndo do Alpha. Vai, Platino. Me dá logo esse loot aí. Boa, valeu. Ó, usando a dica do Platinose aqui, né, tropa? Obrigado aí, meu Platinose, que ajudou o Alpha muito. Quando você tá perto do carro, galera, dá pra você colocar no modo construção aqui, né? Pra você pegar o loot. Apesar de que agora ficou modo padrão, né, tropa? E outra coisa também, além do lag, eu ainda tenho que me readaptar, né, tropa? Com esse novo hood, né? Ó, pra você ver aqui. Liberada, 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 liberada. Morreu a bosta. Meu Deus do céu, que porra. É, morreu igual a bosta mesmo, Platino. Ah, filho dele, quase cheio ainda. Tá arrancando 16, eu acho que eles tão com roupa de... Ou é de titânia, ou é roupa de energia, galera. Roupa de energia já usada, né? Que não... A energia mesmo não tem, mas só que tem a... Ixi, nossa, tem arrastador aqui dentro. Meu amigo, mais loot. Mas não é possível, Platinovski. Olha isso, olha, AKM, M4. Ah, M4 que eu tinha perdido, eu recuperei de novo. Eu tinha perdido, acho que duas M762 e três M4, galera. Aí recuperei seis M4, uma AKM e quatro M... Não, duas M... Eu recuperei as duas M762. Quatro... Quatro M4, seis M4 eu recuperei. E eu perdi duas. Ia, ia. Só levar esse luxo embora pra base agora, né, galera? Agradecer os Platina e hackear todo mundo, né? A tropa que tava aqui dando um counter hack. E esses eram os próximos.